Amigas e amigos, completamos no último sábado a sétima semana seguida de queda nos índices da Covid-19 em Pernambuco. Além de casos, óbitos e solicitação de vagas em UTI em patamares baixos, o índice de positividade nos exames processados está em 0,95%, o menor número desde o início da pandemia. Com esses dados, podemos avançar no nosso plano de convivência e acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. Também estamos encerrando o limite de público em eventos, podendo os espaços de shows, festas e estádios de futebol receber 100% de sua capacidade. Essas importantes medidas só estão sendo possíveis pela atitude de cada pernambucano e cada pernambucana, que desde março de 2020 compreendeu que só chegaríamos ao atual ponto, respeitando as recomendações sanitárias e levando a sério a prevenção. Vamos manter a obrigatoriedade da apresentação da dose de reforço para ter acesso aos eventos, bares e restaurantes. A vacinação ainda é a nossa principal arma na luta contra o coronavírus e precisamos incentivar a imunização daqueles que ainda não estão com o esquema completo. As medidas já valem a partir desta terça-feira, 29 de março. Muito obrigado!